Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Prometo respeitar e fazer respeitar os princípios éticos e profissionais, as disposições estatutais e regimentais, as decisões e deliberações da Academia de Ciência e Palavra. O tapense Roberto Debol Moreira, farmacêutico graduado pela Universidade de Santa Maria, com mais de uma centena de novas formulações desenvolvidas, ingressou na Academia Brasileira de Ciência no dia 3 de maio deste ano. Prometo respeitar e fazer respeitar os princípios éticos e profissionais, as disposições estatutais e regimentais, as decisões e deliberações da Academia de Ciência e Farmacêutica do Brasil e a Academia Nacional de Farmácia. Prometo cultivar o sentimento da fraternidade e lealdade para com meus confrados, bem como propulgar pelo agradecimento dessa academia. Atualmente com 51 anos de idade e mais de 25 anos de experiência na área farmacêutica, Roberto Debol Moreira é atualmente vice-presidente e responsável técnico da fábrica de produtos de biotecnológicos do Laboratório Cristalina, na cidade de Itapira, em São Paulo, um dos laboratórios farmacêuticos mais respeitados no Brasil. Roberto Debol se formou farmacêutico industrial e especialista em indústria farmacêutica pela Universidade Federal de Santa Maria. No seu currículo espetacular, Roberto ainda concluiu doutorado em ciências médicas na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ocupa hoje a cadeira de número 82 da sessão de farmacologia e higiene do acadêmico José Carlos do Patrocínio. No dia da posse na Academia Brasileira de Ciência, que ocorreu na própria Universidade de Santa Maria, Robertinho, como é conhecido pelos amigos, fez questão de estar acompanhado pelos mestres da época escolar da cidade de Itapes, o ex-prefeito Luiz Carlos Coutinho Garcês e o professor Adilson Gorziza, a quem em seu pronunciamento reafirmou serem responsáveis por despertar a sua curiosidade e interesse pela química e o conhecimento. Legenda Adriana Zanotto